A charanga, formada por mamães e papais noéis, deu o toque típico e entrou no espaço onde a abertura do Natal foi realizada, no Complexo Cultural junto ao Parque de Exposições. O evento foi marcado por diversas apresentações culturais feitas por artistas locais. O Papai Noel também foi recebido durante a cerimônia e falou às crianças da importância de celebrar o nascimento do Menino Jesus. Além de estudantes e profissionais da área da educação e da cultura, a presença de lideranças políticas como o prefeito Cantu, empresariais e religiosas. Freire Neuri, ao usar a palavra, falou de uma parceria entre Rede Serenal da Prefeitura e Paróquia São Pedro Apóstolo para celebrar os 800 anos do presépio criado por São Francisco de Assis. Propor e pedir que você em casa, você que faz sempre o presépio, é um momento bonito em que a família se reúne, né? Que você, sua família, as crianças, o avô, a avó, vocês façam o presépio, vocês façam a árvore de Natal e façam imagens e mandam para a gente lá na Rede Serenal de Comunicação. Em breve a gente vai divulgar um e-mail específico para que no final do nosso jornalismo a gente possa mostrar a tua criatividade, a tua casa, o teu desejo de votos e felicitações nessa data tão importante que é o Natal. Segundo a administração municipal, por contenção de despesas, este ano o tradicional desfile no centro da cidade não vai ser realizado. O município vai priorizar apresentações artísticas, começando já no próximo dia 25 de novembro na praça. O Acender das Luzes é um show previsto e aí no dia 1º de dezembro, então, os fãs de truques vão estar na praça, o festival do fã de truques, do dia 1º até o dia 26. Ocorrerão nesses dias aí, então, a apresentação de música, dança, teatro, artes visuais e a gente tem também para esse ano, né, a apresentação nos bairros aí de um cinema itinerante. Então, serão alguns filmes que serão passados aí nesses bairros e culminará, né, o término do cinema itinerante na praça com o filme do Pato Branquense.